Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 15 de junho, sábado da décima semana do tempo comum. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Vós, ouvistos o que foi dito aos antigos, não jurarás falso. Não cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jurareis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurareis tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for feito além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, sábado, está a décima semana do tempo comum. Estamos terminando mais essa semana de caminhada. Hoje, o último dia da semana. Agradecemos ao Senhor por mais esse acontecimento em nossas vidas, por mais essa semana que percorremos. Trabalhamos, festejamos, fizemos tantas coisas durante esse tempo, durante essa semana. e acreditamos que tudo o que fizemos, tudo o que praticamos, foi pela permissão do Senhor. Agradecemos a Ele por tudo isso, por tudo que tenha nos acontecido. Sabemos que a nossa caminhada não é somente sucesso, não é somente conquista. Na nossa caminhada existe altos e baixos. Mas o mais importante, meus queridos e amados irmãos, é que temos fé, temos confiança para superar tudo aquilo que vem adverso à nossa caminhada. Acreditamos também que tudo isso é pela obra do Senhor em nossas vidas. E durante esse tempo, nós observamos que o Senhor sempre nos orienta, sempre nos faz e nos dá uma lição. nos mostra para cada um de nós como devemos caminhar, o que devemos fazer, o que devemos praticar, o que devemos não fazer durante toda a nossa trajetória. E hoje, de maneira especial, Ele também nos ensina. O Santo Evangelho de hoje nos fala de algo importante e inicia nos falando assim, que nós ouvimos o que foi dito aos antigos. Ou seja, nós ouvimos o que os antigos nos disseram, nos falaram, dentre essas, tantas outras coisas. Mas hoje, Ele nos fala que eles nos ensinaram assim, não jurarás falso, mas cumprirás os teus preceitos feitos ao Senhor. Isso é o que os antigos nos falaram. Isso é o que os antigos nos orientaram. Mas o que o Senhor nos orienta, Ele mesmo nos fala. Eu, porém, vos digo, não jurareis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ou seja, o Senhor nos orienta que nós não devemos jurar por nada. Não devemos fazer juramentos ou entregar algo que não é nosso. entregar e jurar por algo que não me pertence. Mas sim, tudo tem ao seu pertence. Tem, é pertencente principalmente ao Senhor. Portanto, queridos e amados irmãos, devemos seguir o que o Senhor tem nos ensinado. Não jurarás por nada. não jurareis tão pouco pela tua cabeça, porque não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Está vendo, meus queridos e amados irmãos, Jesus nos dá esse exemplo para nos mostrar que nós não devemos fazer tal coisa ou fazer tal coisa. Ele nos ensina como se fossem parábolas. E Ele nos orienta como devemos fazer. E nós devemos ser sinceros, ser perseverantes naquilo que falamos. sejam o vosso sim, sim, e o vosso não, que seja não. Não devemos ter meias palavras, não devemos ficar em cima do muro, por assim dizer. O Senhor nos orienta que nós devemos ser assim ou não, mas que nós devemos ser verdadeiros. e isso, queridos e amados irmãos, em toda nossa caminhada, em tudo que fazemos. Porque muitas das vezes, queridos e amados irmãos, nós damos o nosso sim simplesmente por agradar alguém. Nós damos o nosso sim, às vezes, que não seria aquela resposta, mas para beneficiar e por medo de ferir, nós damos os nossos sim. Da mesma forma, nós também falamos o nosso não. Não damos o nosso não por medo de ferir alguém. Não falamos não por medo de que alguém não fique satisfeito conosco, mas que na verdade aquela não seria a resposta mais correta. e o Senhor encerra o Santo Evangelho com uma frase muito forte. Tudo o que for além disso vem do maligno. Portanto, queridos e amados irmãos, que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes do nosso dia a dia, sobre o nosso comportamento, sobre as nossas respostas, enfim, tudo aquilo, toda a nossa caminhada, que nós possamos refletir para que possamos ser sempre verdadeiro e para ter certeza de que aquilo que nós estamos fazendo não está sendo obra do mal em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos orienta hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado.